Acho que existe ainda um estado de alienação do Brasil com o tema da escravidão ainda presente no nosso país. Eu acho que o trabalho que a Repórter Brasil faz, a luta contra o combate ao trabalho escravo, ela é muito fortalecida pelos instrumentos de comunicação, de informação que a Repórter Brasil traz.